YouTube. Oi gente, olha pra vocês verem, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o Vida Rafinha quer fazer, que hoje eu tô morocochou, meu Deus do céu. Cheguei, já fui atrás de chinelo aí. Ó gente, hoje chegou bastante chinelinho, que sai a R$ 7,99. Mostra algumas estampinhas aí, Rafa. A nossa loja aqui no Brasil, em São Paulo, gente, chegaram, acho que duas mil peças de chinelinho, viu? Cada estampa mais, ainda que a outra, ó. R$ 7,99. Quem gosta de comprar pacote fechado, pode comprar pacote fechado, ó essa de... Não é a oncinha, não é? É a oncinha, né? Vai mostrar as estampinhas aí, Rafa. Aí vocês podem estar me ligando, ó, love. Tem mais basiquinho, ó. Essa aí é de zebra. Tem lá, tem love preto. Love também. Olha aí, essa aqui é bonita. Então vocês podem estar ligando aí, gente. A gente entrega no ônibus a partir de seis peças, tirando na loja. É... Sai a R$ 7,99. Quatro pecinhas, viu? E aí, vocês podem pegar os outros produtos e podem misturar com esses modelinhos aqui. Olha essa vermelhinha que linda. Olha essa que linda, ó. Chegou um monte de modelinho. Olha o cantão que tem ali dentro, ó. Aí vocês podem misturar com bolsa, viu? Vocês podem estar me ligando em videochamada. Hoje é o jogo do Brasil. A gente vai abrir até umas três horas, né, Rafa? É, a gente vai... Mostra aí o endereço aí, Rafinha. Ó, gente, o endereço é esse, ó. Rangel Pestana, 285A, do lado do Lojão do Brás, tá bom? O zap zap é esse. 11948215135, tá bom? Não manda mensagem não, gente. Quer dizer, dá meio puxada aqui. Olha essa que linda, ó. Aí vocês podem estar ligando, viu? Manda uma mensagem, depois dá um toque. Liga. Beijo, beijo, beijo. Chegou um monte de coisa hoje. Eu vou acabar aqui mais, Rafa. Jogar essas trenhadas ali pra cima. E a gente vai abrir aquele saco. Chegou um monte. Tem mais caixa lá embaixo, né? Tem mais caixa lá embaixo. Que eu não abri. A gente tinha uma sacada de Rafa, né, Rafa? É. Joga um beijo pras meninas, Rafa? Oi? Joga um beijo pras meninas. Eita, lasqueira. Então é isso aí, gente. Viu? Beijo, beijo, beijo. Inscreva no canal aí. E mais tarde a gente vai fazer o vídeo das coisas que chegou. É com mais detalhe. Com mais detalhe. Com mais detalhe. Beijo. 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 Até mais.